Os 10 Cães Mais Ricos das Redes Sociais Esqueça Kylie Jenner, Selena Gomez e Beyoncé, os influenciadores de cães estão assumindo os holofotes do Instagram. Assim como as grandes celebridades, os cães do Instagram mantêm sua riqueza e status de elite por meio de patrocínios, aparições em eventos, modelagem e muito mais. Começa com uma marca abordando o proprietário para formar uma parceria. Quando a conta de um cachorro atinge um milhão de seguidores, o proprietário deve esperar um pagamento de até 16 mil dólares por postagem. De acordo com Brittany Nesse, diretora sênior de Estratégia de Influenciadores da Ears Digital Media, a taxa média para um influenciador humano com mais de um milhão de seguidores é de apenas 7.500 dólares. Pronto para sair do seu trabalho diário? Fique ligado, nós apenas arranhamos a superfície desse fenômeno moderno. Com a cultura da internet e das mídias sociais hoje em dia, as possibilidades nesse campo são infinitas. Aqui estão os 10 principais cães nas mídias sociais que ganham mais dinheiro do que os médicos. 10. Arroba La Corgi De acordo com a página deste Corgi, ele é um modelo de bumbum profissional ou baseado em Los Angeles. Seus pontos fortes incluem comer queijo, se fingir de morto e se teletransportar. Sua fraqueza são suas pernas extremamente curtas. Examinando seu perfil, você o encontrará brincando na areia, passeando em um mini conversível, tocando piano e gerenciando sua conta bancária como o cão financeiramente responsável que ele é, meu favorito pessoal, sua opinião sobre um episódio de Law & Order que termina tragicamente em sua prisão. O macacão laranja era fofo, no entanto. 9. Arroba Magie Loves Orbit Esta dupla dinâmica consiste em duas irmãs Boston Terrier que o acreditam em fazer cada momento valer a pena. Eles não são apenas as estrelas de sua conta no Instagram, mas também tem um site que apresenta seu blog semanal de saúde e bem-estar. Além disso, os cães são afiliados da Amazon, o que significa que eles têm uma página na Amazon onde você pode comprar seus produtos favoritos. Eles recebem uma parte dos lucros. Além disso, esses terriers estão disponíveis para modelagem de cães. 8. Arroba Tucker Budzin Você segue este Golden Retriever no TikTok? É isso mesmo, o Instagram não é a única plataforma em que esse cachorro é famoso. TACAR ainda tem uma conta no Reddit. Após uma investigação mais aprofundada, algumas de suas atividades favoritas incluem comer carne crua, fingir ser um leão e o entrar em seus demais. TACAR é mais famoso pelos vídeos de seu dono soprando uma poderosa mangueira de ar nele, fazendo com que seu cabelo comprido esvoaçasse ao vento enquanto a música tocava. É apenas uma questão de tempo até que a Pantene o recrute para um de seus comerciais. Com mais de 12 milhões de seguidores combinados, este Retriever não tem medo de usar suas refeições gourmet totalmente naturais para impressioná-lo. 7. Arroba Tuna Meltismiarte O Atum Chiveni prova ser um modelo positivo para cães e humanos. Apesar de sua deformidade facial, ele espalha alegria e riso para cada um de seus 2 milhões de seguidores. Seu perfil no Instagram apresenta um de seus episódios aparentemente psicóticos em que ele corre em círculos e se lança sobre seu dono, tentando pegar um brinquedo de preguiça. Ele também é visto usando um capacete de folha feito em casa, ouvindo John Legend e comendo Tortilachips em homenagem ao Dia Nacional da Tortilachipo. Se você quiser acompanhá-lo em sua jornada ao redor do mundo, pode seguir sua segunda conta, arroba Tetravelinguna. E se isso não for suficiente, siga sua terceira conta, arroba Moretuna, que foca em seu lado solidário e filantrópico. 6. Arroba Tequaniventura Não temos ideia de como pronunciar o nome desse bulldog, mas sabemos que ele pode arrasar com qualquer roupa do planeta. De calboia bailarina e Chewbacca de Star Wars, esse cachorro tem um salário maior que o seu e um guarda-roupa maior. Tem 50 personalidades diferentes ou apenas curte demais a moda? Infelizmente, nunca saberemos. Tequani parece falar russo. De acordo com o Google Tradutor, sua biografia nos diz que ele é um oblogueiro bulldog que sonha em perder peso. Cães extraordinários que salvaram vidas. 5. Arrobas de Fompom Sinta-se à vontade para enviar uma mensagem de texto para este cachorro em 3104385114. Com impressionantes 10 milhões de seguidores apenas no Instagram, é melhor ele ter um plano de telefone ilimitado. Seu vídeo mais recente o mostra dançando uma música da popular rapper Nick Mina. Uma característica que diferencia esse cão é sua fofura excessiva. Seu enorme cabelo afro faz dele um ícone ponto ao contrário de seus colegas, Jive é um cachorro de poucas palavras. Muitas de suas legendas consistem apenas em emojis. Quando você tem um rosto tão fofo, não precisa de todos os sinos e assobios. 4. Arroba Marnietedog Façamos um minuto de silêncio pelo próximo cão. Marnie, que faleceu ou sem dor e em paz em março de 2020, tem quase 2 milhões de seguidores leais no Instagram. Em seu perfil, você pode ver seus rolos de destaque intitulados Orripio e Orripi Hashtag 2. Ela viveu uma vida longa e agitada e era conhecida por sua língua flexível que pendia incontrolavelmente para fora de sua boca. Percorrendo suas fotos, você pode notar a artista pop Demi Lovato, com a língua para fora, posando com Marnie. 3. Arroba Bronson Tebule A melhor coisa sobre este cachorro é sua arrecadação de fundos para o Covid-19. É bom saber que ele está fazendo a sua parte para achatar a curva. Suas comidas favoritas são cenoura e melancia, e sua música tema é o Wrecking Ball de Miley Cyrus. A biografia de Bronson o descreve como um ossaco de batatas fofinho, amoroso e pateta. Seja ele uma batata ou um bulldog, pegue-o neste verão na Petcom 2020 em Chicago. Sim, Petcom é uma coisa real onde certos animais de estimação são pagos para fazer aparições. Junto com muitos outros, esse influenciador é administrado pela The Dog Agency. Uma empresa da cidade de Nova York que representa figuras populares de animais de estimação em todo o mundo. A Dog Agency oferece suas conexões com importantes agências de notícias e plataformas de mídia para atender aos influenciadores de animais de estimação e facilitar seu crescimento. 2. Arroba It's Dog Tepu Este influenciador pug pode ser visto com mais de 30 celebridades, incluindo Katy Perry, Amy Schumer, Michael Strahan, Shakira e o elenco de Stranger Things. Os produtos da linha de roupas de Doggy estão disponíveis em seu site ou na Clarice. Complemente seu moletom pug com Doggy The Pug Skechers ou compre o livro de Doggy na The Sofolastic Store. Qual é aquela música no rádio? Ah, essa era a música de Doggy, Song for My Doggy, transmitida pelo Spotify. De acordo com sua biografia no Instagram, Doggy é o rei da cultura pop e o um o vencedor do People's Choice Award. Embora pareça um pouco suspeito, ele ganhou, de fato, o People's Choice Award de Animal Star de 2019. Muitos animais foram indicados, mas Doggy reinou supremo. Seu discurso de aceitação foi sincero. 1. Arroba Griffin Frenchenchi Bulldog francês ASMR come cereais de verdade. Estes podem não ser os filhotes mais populares no Instagram, mas são o número 1 quando se trata de resposta autônoma do meridiano sensorial do cão, XASMR. Os bulldogs franceses Griffin e Arro são especialistas em bufar e estalar os lábios ruidosamente em microfones para o prazer de ouvir de seus espectadores. Em seu canal no YouTube, eles têm resenhas de comida nas quais os fãs podem avaliar o quanto os cachorros gostaram da refeição pela intensidade e volume de seus ruídos de bufo. Eles também participam do ou muca. De acordo com o Urban de Quichoneri, muca é uma tendência que envolve o comer grandes quantidades de comida ou na câmera para fins de entretenimento. Então, coloque seus fones de ouvido, sente-se e relaxe enquanto ouve dois bulldogs franceses devorando um frango assado inteiro.